Olá, segundo ano! E aí, como estão? Bom, hoje nós vamos para um momento de muita aprendizagem, mais aprendizagem. Vamos retomar nossa aula de parlendas e vamos falar também sobre os sinais de pontuação, certo? É nossa aula da área de linguagens, certo? Eu sou a pró-tainá e vamos lá? Para iniciar nossa aula, nós vamos completar, ler e completar essa parlenda. Olha só a casinha da vovó. Está faltando ali algumas palavrinhas, né? Então, a casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Agora vamos lá, vamos conversar um pouquinho. O que é que essa parlenda está dizendo, né? Então, aí conta-se uma história que alguém estava lá na casinha da vovó e como é que era essa casinha pró? É uma casinha que era cercadinha de cipó. E o que é que essa vovó está fazendo? Ela está ali fazendo um cafezinho, ó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Então, aí, porque a vovó demorou um pouquinho para fazer esse café, entenderam que não tinha pó, certo? Bora lá? Quem conhece essa parlenda? A parlenda do chicotinho queimado. Olha lá. Chicotinho queimado, vale dois cruzados. Quem olhar para trás, leva chicotada. Eu brinquei muito de chicotinho queimado quando eu era criança. Adorava brincar de chicotinho queimado. Olha lá, mais uma. Essa parlenda também é bem conhecida, né? Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoitos. Nove, dez, comer pastéis. É uma parlenda bastante conhecida. Mais uma, que eu tenho certeza que o segundo ano conhece. Olha lá em cima do piano. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu, morreu. O culpado não fui eu. Outra parlenda bastante conhecida do segundo ano. Ó. O Nidu Nitei. Né? Outra bastante conhecida. Inclusive, eu já vi muitas crianças usando essa parlenda aí para sortear, né? Ali nas brincadeiras. A gente falou sobre isso na aula passada. Que algumas crianças usavam as parlendas para sortear, né? Na brincadeira. Quem ia começar primeiro? Então, eu já vi sortear com essa parlenda. O sorvete coloreio escolhido foi você. E aí a pessoa, né? Escolhida vai fazer o que estavam ali discutindo. Você ia começar a brincadeira? Você ia ficar por último? Enfim. E essa? Quem conhece? Sol e chuva. Casamento de viúva. Chuva e sol. Casamento de espanhol. Essa parlenda eu conheço desde criança. O segundo ano eu já conhecia? Olha lá a palavrinha sol. A palavra sol que começa com C de sapato. E chuva que começa com C. Ou pró. Por que chuva ali não começa com X? Olha o som pró. Esse som aí é de X, né? Chuva. Só que a palavrinha chuva tem o som de X, mas ela começa com CH, tá bom? As letrinhas ali CH também tem som de X. Certo? Ó, e essa? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Essa também já é bastante conhecida. E aí? Vamos falar um pouco, né? Das brincadeiras com parlendas. Então, existem, né? Algumas brincadeiras com as parlendas, certo? Nós já vimos que Chicotinho Queimado, por exemplo, é uma brincadeira que veio da parlenda Chicotinho Queimado. Então, nessa brincadeira, ela está representada ali na primeira imagem, onde as crianças estão sentadas em roda e a outra fica com algum objeto na mão. Pode ser, por exemplo, um galho de árvore e vai rodar atrás. Os outros devem estar, né? Não olhar para a pessoa que está rodando. E aí a pessoa vai deixar ali o galho atrás de alguém. E essa pessoa tem que pegar o galho, correr atrás de quem colocou, né? E a outra senta no lugar. Então, Chicotinho Queimado é uma brincadeira que veio da parlenda, com o mesmo nome da parlenda Chicotinho Queimado. Pula corda é uma brincadeira, né? Que nós, quando estamos brincando de pula corda, nós brincamos cantando. E é muito comum a gente cantar as parlendas durante a brincadeira de pula corda, certo? Então, por exemplo, eu já vi aí crianças brincando de pula corda e cantando um, dois, feijão com arroz, unidunite, sorvete colorê. Eu já vi várias parlendas sendo cantadas aí durante as brincadeiras de pula corda. E ali também nós temos as brincadeiras de roda, que também, né? Algumas crianças cantam algumas parlendas durante as brincadeiras de roda. Agora, olha lá. Vamos analisar ali mais uma parlenda. Observem como essa parlenda foi escrita. Cadê o trigo que estava aqui? Cadê o trigo que estava aqui? A galinha comeu. Cadê a galinha? Está botando ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Foi para a igreja. Cadê a igreja? Está lá no mesmo lugar. Então, observem. Ela tem toda a estrutura de uma parlenda. As frases estão escritas ali, um embaixo da outra. Está em verso. É um diálogo, né? Uma pessoa pergunta e a outra responde. E o que é que tem pró de especial nessa parlenda? Observe que essa parlenda tem alguns sinais de pontuação. Então, nós conseguimos ver ali, olha, a interrogação que nós já vimos lá nas adivinhas. Lembra da aula de adivinha? Que eu falei que as adivinhas eram perguntas, né? O que é? O que é? Tem coroa? Não é rei. Tem escame? Não é peixe. Então, é uma pergunta. Por ser uma pergunta, nós temos um sinal de pontuação que é a interrogação que é utilizada para fazer uma pergunta. E temos ali também os pontos, né? O ponto que é utilizado para finalizar uma ideia. Eu falei aqui uma frase que tem uma ideia, ó, está botando o ovo. E aí, como eu já acabei de falar, já não tenho mais nada para acrescentar, eu coloquei um ponto, certo? Olha lá as pontuações, né? Da parlenda, olha lá a interrogação que é utilizada para fazer perguntas. Olha ali o sinal, né? De interrogação, nós já vimos lá nas adivinhas. E olha aqui, cadê o trigo que estava aqui? E olha lá a interrogação aparecendo no final da frase. Por quê? Porque ele está fazendo uma pergunta. E aí, nós temos que também estar atentos para a entonação, né? Como é que eu vou falar essa frase? Para a pessoa perceber que eu estou perguntando, ó, cadê o trigo que estava aqui? Então, é uma pergunta, tem que ter cuidado como vai falar, porque senão a pessoa que está ouvindo não vai entender que é uma pergunta. Olha lá, outro sinal de pontuação que pode aparecer nas parlendas é a exclamação. A exclamação também nós já vimos nas aulas passadas, que ela é utilizada para expressar emoções ou sentimentos. Então, pode ser qualquer emoção. Então, se eu estou muito chateada e eu der um grito, pare com isso! Então, eu uso aí uma exclamação no final que é para mostrar que eu estou realmente muito chateada. Eu também posso usar uma exclamação para dizer que eu estou muito feliz, né? Ah, eu estou muito feliz, muito obrigada pelo elogio, eu fiquei muito feliz. Então, é uma emoção, não é verdade? Então, utilizamos a exclamação para indicar emoção ou sentimento. Nesse caso aqui, a parlenda serve, né? Nós já vimos que a parlenda serve para a diversão. Então, se serve para a diversão, essa exclamação aí vai servir para demonstrar que nós ficamos, né, alegres. Nós nos divertimos com essa parlenda. Então, olha lá, batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Então, estamos expressando um sentimento. E temos o ponto final, que é utilizado para finalizar uma ideia. Então, ali tem uma pergunta, ó, cadê o padre? Foi para a igreja. Quando eu falei assim, ó, foi para a igreja, eu não tenho mais nada para falar sobre o padre? Então, eu coloquei um ponto para indicar que eu já concluí ali a minha fala. Aí, nesses casos, eu vou usar um ponto final, certo? Então, segundo ano, vamos lá completar mais uma parlenda. Olha lá, sol e chuva. Bora ver? Sol e chuva. Casamento de viúva. Chuva e sol. Casamento, olha lá, de espanhol. Então, vamos analisar aqui rapidinho, ó. Qual é a mensagem que essa parlenda está trazendo? Sol e chuva. Casamento de viúva. Então, ela está querendo dizer que se estiver fazendo sol e começar a chover, é porque tem uma viúva casando, né? Chuva e sol. Casamento de espanhol. Então, se estiver chovendo e fizer sol, é porque tem um espanhol casando. Agora, eu pergunto, essa parlenda tem algum sentido? Não tem. Nós já discutimos que a parlenda é um texto que não tem sentido e por não ter sentido é que ela é engraçada, certo? Então, olha lá, segundo ano, mais uma parlenda para a gente completar. A parlenda do dedo mindinho. Vamos lá? Dedo mindinho. Olha a palavra dedo. Dedo mindinho. Seu vizinho. Olha lá. Seu vizinho. Bora lá? Está faltando o quê ali? Pai de todos, ó. Pai. Fura bolo e mata piolho. Mais uma vez, uma parlenda que não tem sentido. Então, olha lá, ela só está falando dos dedos da nossa mão. E aí, a gente pode relacionar, né? Dedo mindinho, que é o menor. O vizinho, que seria o dedo anelar, né? Onde usamos os anéis. Pai de todos, porque é o dedo maior, que é esse do meio. Fura bolo, que é o nosso dedo indicador. E mata piolho, né? Que é o dedo polegar. Certo? Segundo ano, mais uma vez, sonho um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido um momento de muita aprendizagem, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho